oi meus amores tudo bem com vocês vou mostrar pra vocês esse lindo modelinho aqui ó esse modelo aqui não é criação minha mas vou dar parabéns pra quem fez esse modelinho aqui eu só modifiquei nessa florzinha aqui somente essa renda francesa foi uma cliente minha que me pediu que eu fizesse o par mãe e filha mas antes de assistir esse vídeo gente já se inscreve no canal deixa seu like né que é muito importante e beijo pra vocês meus amores fiz essa aqui também ó essas duas aqui é que é um par ficou muito lindo espero que vocês gostem agora a gente vai fazer esse outro par aqui que é pra outra sandália já fiz uma e vim fazer essa com vocês eu vou precisar de gota pérola número 10 pérola número 12 e pérola número 6 o número 8 e número 6 e vou usar a pérola que é número 4 eu vou usar o nalho 035 alicate tesoura agulha número 7 eu coloquei aqui na minha agulha uma pérola número 12 e 5 pérola número 4 eu vou dar um nozinho aqui aqui ó eu já coloquei já deu nó eu agora vou colocar meu nalho dentro do buraquinho aqui ó eu vou apertar bastante pra que não fique esfogado e nem aparecendo um nó aí vou retirar essa parte que sobrou aqui ó aqui é o contrário eu vou colocar 5 pérola número 3 ou número 4 coloquei mais 5 coloquei mais 5 coloquei mais 5 e vou entrar ela anda eu vou colocar 5 pérola porque vai chegar aqui para minha frente eu vou aqui ó ao contrário e vou voltar por dentro de todas as pérola Vou pegar uma pérola número 4 E vou entrar aqui Em todas essas Pérola aqui Que é pra esconder esse buraquinho aqui Vou pegar mais uma pérola E vou voltar Novamente com o meu nalho Coloquei aqui no meu nalho Uma gota Uma 8 E uma gota Tá saindo pra lá Vou entrar na que tá saindo pra lá E na segunda Ficando assim Peguei o meu nalho E coloquei aqui Uma gota, uma 4 Uma 8 e outra 4 Vou entrar aqui na gota Vou entrar Nessa pérola E sair na segunda Ficando assim Vou pegar uma gota Uma pérola número 8 E vou entrar aqui na gota E vou sair na segunda Eu tô saindo aqui ó Eu tô saindo aqui ó Uma, duas, três A terceira Vou fazer o mesmo modelinho que eu fiz aqui Aqui ó Uma gota E uma pérola número 8 E uma gota Aí vou Tá saindo pra lá Vou entrar aqui ó Pego em duas Ficando assim Assim Coloquei aqui ó Uma gota Uma gota Uma 4 Uma 8 E outra 4 Vou entrar aqui Quando ela tá saindo Vou Entrar aqui na segunda Ela tá saindo aqui Eu entro aqui na segunda Ficando Ficando desceito aqui Vou pegar Uma gota Peguei uma gota E uma pérola número 6 Vou entrar aqui ó Entro aqui Entro na segunda Ficou assim Agora eu vou entrar nessa do meio Aqui ó Nessa do meio Ela ficou assim Peguei uma Duas número 4 Uma 8 E duas número 4 Tá saindo pra lá Vou entrar aqui Entrei aqui ó Agora eu vou entrar nessas duas aqui Entro nessas duas Número 4 E vou entrar na Pérola 10 Vou pegar 4 Pérola Número 4 Uma 10 Vou segurar meu fio aqui Vou entrar nas 4 Número 4 E na 10 E puxo Ficando assim Vou pegar mais 4 Peguei mais 4 E vou entrar aqui ó Puxando sempre pra baixo Pra ficar bem direitinho Vou entrar nessas 4 Aqui ó Entrei nas 4 Vou entrar nessas outras 4 aqui Novamente Do outro lado Deixa eu colocar logo uma 8 Aqui ó Sempre rodeando Entrando nas pérola E vou sair nessa de baixo Entrei nessas daqui E tô saindo nessa de baixo Aí puxa Vou entrar aqui Nessas 4 pérola E na 8 Vai ficando assim ó Vou entrar nas 4 Novamente E pra essa número 8 Ficar bem firme E pra essa número 8 Entrei nas 4 Novamente Pra ela ficar bem Firme E não Ficar afogada Aqui ó Vou entrar nessa 8 Aqui novamente Entrei nessas 4 Aqui novamente Pra ficar bem durinha E na 8 E na 8 Enfim nas 2 E na 8 Ficou assim ó Agora vou pegar Agora vou pegar 4 pérola Número 4 Peguei 4 pérola Número 4 E vou entrar aqui ó Na 8 Viro E entro novamente Nas 4 Ela ficou assim Vou pegar uma pérola Número 4 Peguei uma pérola Número 4 A minha agulha Tá saindo aqui Meu narho ó Vou entrar daqui Nesse outro aqui Vou entrar nesse outro aqui De baixo pra cima Aqui ó De baixo Pra cima E vou entrar Na que eu coloquei De cima Para baixo Ficando assim Vou pegar 4 pérola Número 4 4 pérola Número 4 E vou entrar aqui Nessa daqui ó De baixo Pra cima Ficando assim Meu narho Tá saindo aqui Nessa daqui Vou entrar nessa aqui ó E puxo Vou pegar mais uma pérola E vou entrar Em 2 Aqui ó Entrei Em 2 Vou entrar Nessa do meio Vou puxar Com meu alicate Né Que já tá apertadinho E vou entrar Em 2 Aqui ó Nessa de cima Entrei nas 2 Vou virar Pro meu lado Vou colocar 2 pérola Ela tá saindo Pra minha frente E vou por baixo Aqui ó De cima Deixa eu tentar entrar Aqui Tá apertadinho Tá baixo Ó Ficou assim De cima Pra baixo Agora eu vou pegar Essa que eu coloquei As 2 Vou pegar uma E vou subir Com minha agulha Vou pegar 4 4 pérola Número 4 E vou entrar Aqui ó De baixo Pra cima Ou de cima Pra baixo Desculpa aí Gente Fiz isso aqui ó Agora eu vou entrar Nessa daqui Vou colocar Outra pérola E vou entrar Nessas Nessas 2 De cima Aqui ó Nessas 2 De cima Pego Mais uma E vou descer Aqui ó Ela tá saindo Aqui Vou descer No outro lado Vou descer Nessas Nessas Pérola Todinha Aqui ó Descer Com a minha Meu nalho Só que tá dando Um nozinho Aqui ó Vou entrar Nessa daqui Deixa eu tentar Entrei Nessa Ela ficou assim Vou entrar Nessa daqui Nessa outra Próxima folhinha Vou subir na Gota Vou pegar uma pérola Número 6 Que é fruta Cor Aí eu conto 1, 2, 3, 4 Na quarta Eu desço Tô descendo em 4 Aqui ó 4 pérola Deixa eu passar Essas 3 Vou passar Essa outra Aqui Tá Nem de passar Passei Então ela ficou assim ó Bem justinha Vou entrar agora Novamente aqui Nessas 2 Só que meu nalho Deu um nó Aqui Vou dar esses nozinhos Aqui viu Deixa eu cortar Aqui Pronto Aí eu vou subir Aqui na gota E vou pegar Outra pérola Número 6 E vou entrar Aqui ó 1, 2, 3, 4 Aqui ó E entro nessa outra Aqui Pronto Ela ficou assim Agora eu vou fazer Esse restante Aqui E volto Com você Meu amor Eu já terminei Essa parte aqui A minha linha Tá saindo Aqui ó Eu vou entrar Aqui no meio Peguei 6 pérola Tá saindo aqui A minha linha Aqui no meio Peguei 6 pérola Número 4 Vou entrar nessa aqui De baixo pra cima E entro nessas 3 aqui Ó Entro na 4 Na 8 E na 4 Agora eu vou pegar 5 Agora eu peguei 5 Aqui eu peguei 6 Aqui eu peguei 5 Vou entrar em uma das 6 Que eu coloquei aqui ó Vou entrar na última Vai ficar assim ó Aí eu vou entrar aqui Vou rodear até Chegar nessa última pérola aqui Ó Vai ficar assim ó Ela vai ficar desse estilo aqui Tá aqui meus amores Terminei ó O pazinho Espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários Se vocês gostaram Se vocês quiserem Que eu faça esse modelinho Aqui Deixa aí embaixo Nos comentários Que eu mostro pra vocês Como eu fiz Essa traminha aqui Beijo meus amores E até o próximo vídeo Não esqueça Não esqueça De deixar o seu like Comente Compartilhe E até o próximo vídeo Beijo pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí